Bom dia galera, um excelente dia a todos, aí ó, o mais novo integrante da casa, tá aí, eu acho que daqui pra amanhã tem mais dois bigodinhos, esse é um coleiro, coleiro comum de gola, fala pro pessoal aí, dá bom dia, dando papinha pro bichinho, eu sempre gosto de ajudar cara, papinha, eu sempre gosto de ajudar, a primeira papinha do dia, a do meio e a última sou eu que dou, o resto eu deixo a mãe alimentar, ó quem já tá querendo fugir, ó só quem tá querendo fugir rapaz, ó, quer sair porque quer do ninho, fica quieto moço, quer comer já é negão, é papai é, é papai é, papai tá mexendo com o neném,